Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta Pra subir sem ser devoz Trinta no pente, trinta no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Sou, sou, meu rapaziada da Dream Se pega o seu loucura, manda o link pra nós Esse vídeo só tem uma amostra Hashtag 2 Tá, homem, qual é? Salão canal, o centro da batalha Isso mesmo Meu só tem de uma amostra mesmo Tamo junto rapaziada Valeu pro ator de sempre E bora pro bispo, tá madeiro? Bora Se eu te bater, cê tá no cabeleireiro Só corta o que te convém Demorou, mãe? 3, 2, 1, 2, 1 Nem deu tempo de dar o salve Ainda tava me apresentando Ali em cima pra chegar só Mente pra plateia Pois o MC que tá na minha frente Eu só chego derrubando Eu nunca vou pedir licença Pensa Sabe por que eu represento todos os ancestrais? Você pode ser o 7 Barulhos, mano, é 7, 7, 7 O que cê faz? Eu faço 3 vezes mais Entendendo? Eu multiplico o cubo Adubo O solo que eu fiz Eu não subo, controlo Tudo que eu faço, mano, eu te anulo Porque se eu for primeiro Você vai morrer o segundo A morte, ó Na questão de sorte Eu faço isso aqui Como se eu fosse até luxúria Porque não são 7 pecados capitais Eu excuto só um a mim E hoje é dia de luxúria Aí, você nova, meu, as... Fala, Tietinho, desafio Do Rio de Janeiro, eu sou potente Você tá com o carro mais veloz Mas o desafio tá bem aqui na sua frente Ó, cima de vista, né, não é assim Já vê que o verso mais sublime Isso não é Rio de Janeiro É desafio em Tóquio Tu é o japonês Na primeira cena do filme Eu morro, mas lá na frente E eu volto Descorto Por isso que pra mim Você é cuzão Bum Em cada segunda E desço fazendo tripped Nas curvas dessa sua frustração Nossa Rapaziada, rolou a sede Pela jornal da Estudantes E o baile tem que vocês bons colaram Eu vou dar esse saque Principalmente pro Jota E pro Guri Que fizeram uma final absurda E o Jota em todas as fases Muito bem Então bora ver aí Que tá monstro demais Por isso, você é infeliz Agora você vai entender A força dos pretos É moverinha Arma X Arma X Quando é factor Ou quando ela é temptation Não sei É isso que diferencia Não, agora você vai botar No revolution Você entendeu O que é convicção O que é fazer com a situação Apetite ou Tite no AP Aê Tite Eu sou um jogador em seleção Aê Tite Na verdade Tudo que você fala Não dá pra Você gosta de roubar Muita vida Não é que passa o M É 4 e 20 Ah, é 4 e 20 Se escutar Se raica Você ia ver É o 4 e 21 Passou um minuto Passou o segundo E todos os meus ataques Você não respondeu nenhum Igual Guri O gosto do Bust É Sou uma sucuri Então mano, foge Você não falou de azarão Pra mim Você é só um snob Pra você Eu sou um snob Pra mim Eu sou um gênio Eu tô tirando ouro do cobre Você falou que eu Vou sentir o gosto do Bob O solado Cheio de caminhada Fugindo de pop Aqui é o desfeche Mano, eu fugi do cobre E a vida não feche Uh, isso que vem Uh, nesse feche Tenho o gosto do Bob Hoje sente o gosto do pe... Ô, ô ô ô ô ô Nesse feche Tem o gosto do Bob Hoje sente o gosto do pe... Ô ô ô ô ô ô pri... A sua rima não motiva, ela não é agressiva O peixe faz a contagem da rima Contra o jato da pessoa, contagem regressiva Tá de crer, mas eu tenho sentimento Única contagem regressiva que eu respeito é 3, 2, 1 TEMBOL! E é minha hora de rimar, minha hora de falar Minha hora de atacar, minha hora de bater Os da Tena é rico, gordo, branco, na bandeira Antes eu falo aquilo que eles querem esquecer de nos dizer É isso, e aí família, de verdade O Guri é o grande campeão da batalha Já tem Guri Prado, tá faltando os da Tena E depois termina triste, porque só sabe fingir Que os problemas não existem Mas tudo vem agora, cê repara Mas volta uma existência pra jogar seus problemas na sua cara Quando tem um problema, o vento traz dentro da mente a dofarina Cê tem que ver seus problemas, então cheira a cocaína Aê! Aê! rapaziada quem lembra que o passado teve um confronto de Deville versus Barrito que foi monstruoso e agora rolou a revanche falar pra vocês também que foi muito boa pra mim a última foi melhor mas essa aqui ainda teve umas 100 destaques e eu queria colocar nesse vídeo pra vocês então bora lá assistir também que tá monstro Ei, sinceramente o Beto aqui é sem ladainha, hoje você pede pra ser viuzinha, é o meu com parágrafo e quando estiver me enche Então, sempre vai ter linha dessa tia parada, enquanto eu tiver minha expressão e no meu texto, ele é no Brasil, no país do futebol, não respeitam meu travessão Ah, esse é meu imposto de sala, esse é meu momento de falar, ou seja, esse é meu momento de vir disparar a bala e é no seu peito que essa porra vai acertar Não, ele não vai me acertar, ah, hoje eu te mato fazendo improvisação, se eles não aceitam sua travessão, então Barreto, exclame por ação Ah, eu tô muito fora daquilo que você faz, enquanto o rimo sempre te bate, você tenta se bater, mas você não é capaz Eu não sou capaz, isso que você fala, exclamação, eu trouxe reticências, três pontos pretos, reticências, três manos pretos, resistências Rapazes, pra quem é acompanhante do Instagram sabe que o Kant publicou que tá com muita vontade de participar de uma seletiva pro regional, tá ambicioso pra participar Ei, acabou o bagulho? Acabou, nossa, parece que você fala algum bagulho, pode ser, ei, 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 porra Porra Ó, vizinha, pega a visão do certo, esse é o que eu fiz da hora Caralho, essa aí, batalha do burro e do JP Porra, interessante, te falo Te falo, a do JP e o Dorpre também, eita porra Tem uma outra que foi o JP e o outro mano que o JP pegou sinistro Hahahaha Então o bagulho depois é o TAC, o outro mano, porra, tava dando mole Caralho, a resposta do Buripo ali Caralho, fazendo drift nas curvas da sua... da sua... não sei, não lembro mais Deixa eu ver Nossa, foi foda Nossa, ai é osso, caralho, porrada eu fui essa Ai, mas vou te falar, maneirinha copilista e outra, o mano ta um embaçado O JP ta merecendo já levar já uma, ta ligado, ta merecendo levar a seletiva, ta ligado O Cante se pula alguma outra seletiva também, eu acho que, porra, merece levar também, ta ligado Pô, imagina Caralho, o Cante, o Prado, o JP, o Guri, o Barreto, o Magrão Ah, mas tem vários outros mano, tem como jogar mais dois E os dois que consegui, vai ser, caralho, o bagulho é ficar responsa Te falo, esse aí do sol Ah, maneirinha, maneirinha Logo menos começa com nerviota também Daora Rapaziada, beijão, bovinha e depois que vocês assistiram Tão muito misturado, fazendo as minhas crias Comenta o bagulho do top pra não gravar aquele react De anorme a troca Deu